Olá, amigos do YouTube do Mixer! Sejam bem-vindos à primeira live de Call of Duty Mobile! Galera, eu tava muito ansioso pra jogar esse game em live com vocês. E lembrando que isso aqui é um gameplay ao vivo que eu estou fazendo no Mixer, tá? Você que tá vendo aí no YouTube, cola aqui no Mixer, meu canal de lives, onde eu tô ao vivo toda semana jogando jogos de Xbox, jogos de celular dos mais variados tipos, tá? Que aí eu jogo uma variedade imensa de jogos com vocês, então cola no Mixer. Primeiro link que tá aí embaixo na descrição, você que tá vendo no YouTube, cria uma continha e segue o canal. E o Ayrton Massumi mandou aqui no chat do Mixer, meu time no Call of Duty, mandou um gif maravilhoso, só quem tá ao vivo viu o gif que ele mandou. Valeu, Ayrton! Lembrando que aqui no Mixer tem um monte de função legal pras lives. Ó, bem-vindos aqui no começo da live, a galera que tá no Mixer, olha só. O Cauã Bananinha, a Telminha Napolitano, o Renan do Subway Surf, o Ayrton Massumi, bem-vindos aqui de começo na live. Eu já tinha avisado que ia fazer essa live lá nas redes sociais, lembrando que eu sempre aviso vocês, né, sobre essas lives com antecedência lá no meu Twitter e Facebook que também estão aí na descrição. E seguinte, galera, a princípio eu vou adicionar todo mundo que vinha aqui pra live do Mixer até eu chegar nos... vamos dar uma olhadinha quantos amigos será? Uns 20 amigos? Ah, por aí. Eu acho que até eu ter uns 20 amigos eu vou adicionar todo mundo que me mandar convite de amizade e tiver nas lives, beleza? Ó, o doutor Gabriel tá aí também, ó. E aí, doutor, tudo bom? Bom, quem me mandou convite aqui tá na live. Vamos ver se alguém me mandou convite. Meu nome aqui é Marcelo Souza F, né, mesmo nome do canal no YouTube e no Mixer. Pedidos já... ué, aqui pedidos, beleza. Ah, o Eric aqui. O Ayrton, ó, o Ayrton tá na live. Então, o Ayrton já vou aceitar. Aqui tá nível 15, Ayrton? Caraca, rapaz. Ô, louco. Galera, me mandem convite, tá? Me mandem convite e aí me avisa aqui no Mixer que você me mandou convite pra eu saber. Então, você que tá vendo no YouTube e quer fazer parte aqui dos meus amigos no Calfdutch, cara, cola aqui no Mixer, primeiro link na descrição, cria uma conta, segue aí, é nozes, beleza? Renanzinho, me manda convite. Meu nome é Marcelo Souza F. Marcelo tava vendo seu vídeo do Sonic Go. Esse jogo é bom, hein, ó, Cauã? Esse jogo é o brabo. Tá, vamos ver como é que funciona aqui que eu ainda não joguei com amigos, tá? Eu tô no nível 5? É aqui, deixa eu ver aqui em cima. Onde é que mostra? O nível, ó, aqui as recompensas, né? Onde é que eu vejo o meu nível, galera? Tá, no passo eu tô nível 3, né? Mas nem liguei pra esse jogo. Ah, que isso, JP. Ó, JP já... Lá veio o JP que só joga Pokémon aí, ô, JP. Bom, vamos lá. Vamos ver, multijogador. Como é que eu faço aqui pra iniciar? O volume do jogo é meio baixo, deixa eu aumentar um pouco aqui. Ah, aqui eu posso convidar amigos, rapaz. Olha o Ayrton aí, vamos convidar ele. Vamos ver se ele entra aí. Ah, rapaz, olha o Ayrton aí. Bem-vindo, Ayrton. Vamos jogar. Vamos jogar um mata-mata em equipe aqui, aleatório. E eu desativei aqui, deixa eu desativar também. Eu vou desativar o bate-papo só nas lives pra não ter risco de bugar ou de algum problema, tá? Mas quando eu for jogar em off o jogo, vocês que tiverem eu adicionado como amigo, vocês vão poder bater papo comigo, porque eu vou ativar ali o microfone pra gente conversar, tá? Então, se você quiser conversar comigo enquanto joga. Tem uma partida que você fez 39 kills, Ayrton. O quê? Caraca, só você eliminou. Ó, novo pedido de amizade. Deixa eu ver quem me mandou aqui. Vamos dar uma olhadinha. Ah, o Renanzinho. Opa, só os brabo aqui, ó. Doutor Gabriel e o Renanzinho aqui, que estão na live, me mandaram um pedido aqui. Lembrando, vocês têm que aparecer na live aqui. Eu vi que esses dois estão aqui na live no Mixer. Aí, eu já aceitei o convite. Vamos chamar. Chamar os dois aí. Já vamos fechar o squad aqui, rapaz. Olha só, lobby preenchido aqui daí. Ó. E aí, Eric? Ah, você? Ah, Eric. Beleza, você que mandou ali. Tá bom. O Eric acabou de confirmar que foi ele que mandou ali. Lembrando, galera, eu vou adicionar até ter uns 20 amigos aí depois. Aí eu vou criar algum requisito, algum mínimo de nível e tal. Agora eu vou adicionar todo mundo no começo aqui. Próxima live, então, aproveita e cola aqui já pra eu adicionar. Quem mais deu pra eu convidar? Quem tá online aqui, ó, o Renanzinho. Eu convidei antes já. Não sei se eu convidei, mas... Se não, já bem-vindo aí. Quem mais? Tá on. O Eric não tá on aqui. Bom, vamos lá. Vamos jogar de uma vez, que já estamos aqui há muito tempo aguardando. Vamos lá pro combate. E aí, Gustavo e Jesus? Eu vou perder aí, rapaz? Não, é o seguinte, o JP não tá com a FTL ativada aqui no Mixer, porque esse aplicativo que eu tô fazendo live agora, eu não consigo conectar com o servidor de São Paulo. O servidor que eu tô conectado é com o lá de... Eu não sei aonde especificamente, mas é nos Estados Unidos. Vamos lá, então. Cadê a galera aqui? Cadê os brabo aqui, ó? Vamos ver. Ó o Dr. Gabriel aqui e o Artão. Ah, rapaz! E aí, beleza? Tudo bom? Opa! Selecionou armamento. Ótimo. Agora sim vai começar a partida. Olha só os brother aí. Vamos lá, ó. Aí, rapaz! Jogando com a galera. Que maravilha! Que maravilha. Vamos lá. Simbora, simbora, simbora. Lembra que eu tô jogando no celular, tá, galera? No Moto Z2 Play. Vamos pra treta, então. Vamos lá, galera. É doses, é doses. Cadê o doutor aqui? Ó o doutor ali. É, doutor. Beleza. Olha aí, ó. Vamos ver se o doutor tá brabo aqui, ó. Que o doutor no Call of Duty lá jogava no Xbox comigo. Era brabo, hein, doutor? Vamos ver se aqui também tá. Opa! Primeiro a kill aqui já. Boa! Vamos lá. Simbora. E, galera, quando eu tiver no meio da partida, não vou conseguir ler o chat, tá? Já vou avisando aí. Mas depois eu dou uma olhada melhor aí. Então, já fica dito. Lembrando que eu tô jogando no touch, tá? Ah, e tinha um cara parado lá atrás e eu queria me aproveitar dele. Qual a diferença desse FPS com os outros? A jogabilidade, JP. Só quem joga sabe do que eu tô falando. Call of Duty é Call of Duty. Não tem igual. Jogabilidade. E mapas. Pra quem jogou Call of Duty de console, meu Deus, que delícia. Todos os mapas que eu já joguei aqui são mapas clássicos, sabe? A mesma coisa que você pegar aquele jogo da tua infância, da tua adolescência. Que você ainda é novo, né? Mas imagina da tua infância. Pegar aquele jogo que você jogou quando era criança. E você poder jogar naqueles mapas de novo, cara. É maravilhoso. E ainda poder jogar com os brothers e tal. Nossa. É só mapa clássico. Só delicinha aqui. Vai, atira. Aí. Opa. Vamos. Opa, tem gente aqui na esquerda. Aí, rapá. Opa. Alguém... Opa, que é isso, rapá? Me vê na faca. Sério, aqui. E o controle do Chile? Ah, eu não... Eu não testei. Eu vou testar depois. Boa... Boa dica aí, JP. Quem sabe eu faço um vídeo. Vou fazer um vídeo com ele e o controle do Xbox também. Vou testar. Essa semana ainda se der, eu testo. É que eu gosto de... De... Jogar no touch pela praticidade, sabe? Embora o controle eu consiga jogar melhor, mas... Nem sempre eu vou estar em casa ou ali com paciência de... Conectar controle, né? Pra jogar. Mas eu vou testar sim. Pra quando eu quiser jogar mais pra valer, né? Oi, Heitor Emílio. Beleza? Bem-vindo à live aí, parceirão. Opa. Ô, rapá. Eu te vi. Aê, toma. Vai ficar escondido, rapá. Sai daqui. Quero pegar um scorestreak, rapá. É scorestreak ou killstreak? Eu nem reparei se é... Se precisa de kill ou é de score. Mas independente. Eu quero pegar um. Por que que tem um vagabundo parado lá, velho? Ah, não. Ele sumiu agora. Aê, toma. Vai que é tua, Marcelão. Esse mapa aqui eu acho que é o quê? Do Call of Duty Modern Warfare 1 ou 2? Eu tô em dúvida se é Modern Warfare 1 ou 2 esse mapa aqui. Mas eu tô achando que é o 1. Aí. De Wave. De Wave, galera. Agora fica de olho no mapa que ativei agora. Dá pra aventar os inimigos aí. Vamos lá. Dá pra ter uma noção de onde eles estão. Cara, parece que tem um ali. Toma. Jogar um passaralho. Aê, passaralho aqui. Já era. Aê, peguei um com o passaralho. Boa. Já acabou o Wave? Nossa, que rápido. Vem. Toma. Toma. Vai. Aê, rapaz. Boa, Marcelão. É dozes. Nossa, tá muito bom. Tá delicinha demais jogar esse jogo, galera. Na moral, tá muito bom mesmo. Tá muito bom. E olha que eu tô bem nobizinho ainda. Tô pegando o jeito, pá. Vou lançar aqui mesmo. Vai lá. Vai, vai, vai. Aê, baixa com isso. Boa, rapaz. Eu tô muito brabo hoje aqui. Que isso. Vamos lá. Se embora. Opa, tem alguém lá em cima campeonando, galera. Lá em cima. Vai, vai, vai. Atira. Não, eu tava atirando. Caramba. E aí, Tech Hero. Bem-vindo à live aqui no Mixer também, parceirão. É nóis. Galera, lembrando que quem estiver jogando Call of Duty Mobile, não importa se você começou a jogar hoje e tal, me manda convite. E na live aqui no Mixer, você me avisa que você me mandou convite. Fala qual que é o seu nome no jogo que eu te adiciono. Tô adicionando todo mundo que mandar convite e vier aqui na live no Mixer, tá? As primeiras 20 pessoas. Vamos ver. Talvez eu expanda isso depois, mas por enquanto são as primeiras 20 pessoas que me mandar convite. Eu vou adicionar e vão poder jogar comigo aqui em live. E você que tá vindo no YouTube, que eu pretendo mandar esse gameplay depois pro YouTube, cara, cola no Mixer, meu. Vem pra cá. Já estamos com 1.039 seguidores no Mixer aumentando todo dia, mas tá faltando você que tá vacilando aí e ainda não criou conta pra vir seguir aqui, gente. É facinho, é de graça. Cria uma conta, segue aí. Vem participar das lives. Opa, tem um lá. Vou esconder. Uhul! Uhul! Rapaz, toma! Que maravilha. Oi, os caras tudo camperando lá em cima. Ah, mas vocês estão me zoando. No Calfi Dunst, vocês vão ficar camperando, velho. Calfi Dunst que é um joguinho delícia de você ruxar. Toma, meu parceiro. UAV, né? Mais UAV aqui pra nós. É nozes. E pra quem não tá ligado, galera, eu já postei gameplays de Calfi Dunst de console no canal, tá? Tem gameplays aí. Vitória, né? Ah, moleque. Ninguém segura esse time aqui. Hum? Hum! Viz a última kill, inclusive, ó. Delícia! Olha! O Nicolas Original mandou aqui no Mixer um extintor pagando fogo. É, tá pegando fogo o negócio aqui, rapaz. Bom demais. Bom demais. Ai, ai, ai. Da hora, da hora, da hora. Eu ainda não liberei o Belo Royale. Eu vou liberar. O que que é isso? É um... É um... O que que esse gato verde aí, ô, Thelminha e Texas mandaram? Já de primeira vitória, hein, doutor? É isso aí que é equipe, cara. Isso aqui que é time, rapaz. Respeita. Só digo isso. Olha! MVP da partida. Olha! Tudo nóis aqui, rapaz. Primeiro, segundo e terceiro lugar. É nóis, doutor Ayrton aí, ó. Representando. Bom demais, cara. Meu. Isso aí, ó. Vamos jogar mais. Lembrando, galera, se eu ainda não acionei alguém que tá aí na live, me avisa aí no chat que eu adiciono, tá? Aqui no Mixer. Boa, subi de nível. É o gato do Hulk, Thelminha. O louco. Bom, beleza. Subi de nível. Bacana. Próximo aqui. Tem as missões ali que eu nem tô de olho. Eu tenho que ver depois. Porque agora eu tô jogando só pra pegar o jeito, né? Mais tarde eu vou ficar mais de olho nas missões. E, galera, eu pretendo fazer live toda semana jogando aqui o Call of Duty Mobile, tá? Pelo menos uma live por semana. Eu quero ver se eu faço. Geralmente vai ser aí pelas quartas-feiras. Mas, às vezes, pode ser que mude, né? Tem dia que eu vou fazer fim de semana. Vamos ver. Vocês sabem que eu sempre aviso lá no Twitter e Face quando vai ter live, né? Vamos jogar de novo? Será? Ah, não. Mas deixa eu sair porque eu vou preencher mais aqui. Vai mandar um convite, Nicolas Original. Beleza. Eu tenho mais convite aqui pra sair, tá? Deixa eu dar uma olhada. Não tenho, né? Você vai mandar aí. É, não tenho nenhum pedido pendente aqui por enquanto. Deixa eu ver se tem alguém online pra convidar. Tá. Tá o Ayrton já tá aqui. O Doutor também. Não tem mais ninguém on ali. Beleza. Gato Verde só pode ser do Hulk. Verdade, tem alguém. É, tipo isso, JP. Ô, JP não. Tech. Mas tem outros modos também. Mas é que eu tô jogando mata-mata pra pegar o jeito. Luiz, você me manda convite, então. Ô, Gustavo, né? É, Marcelo Sousa F. Manda um convite pra mim ali que daí eu te adiciono. É, Brawl Stars em 3D. Ah, não. Falou de Brawl Stars aqui. Pode ser do Lanterna Verde, realmente. Ô, Gustavo. É do Destiny, eu acho. Esse adesivo que você mandou aqui no Wixer, né? Ô, Gustavo. Olha o Gustavo por dar host aí na live. É nóis. Bom. Vamos lá. Deixa eu ver o que que eu... Ah, eu tenho novidade na série de pontuação. Eu tenho entrega aqui também. O Ayrton mandou um gif muito bom ali. O gato com raio laser, muito bom. Mas então, ó. A entrega custa... Ah, é Scorestreak. Hum... Eu vou tirar isso aqui. Como é que eu tiro? Como é que eu tiro? Ah, é só equipar aqui. Ah, bom. Vou equipar no lugar desse aqui, ó. Que é mais barato, né? Eu pego uma caixinha e na caixinha pode vir alguma coisa aleatória. Você já jogou Battle Royale, doutor? Mas eu vou jogar outra hora. Eu vou fazer um vídeo quando eu desbloquear o Battle Royale. Nossa, eu tenho muita coisa nova aqui. Tenho mais um acessório. Pera aí que eu vou equipar aqui, galera. Vamos lá. Eu tenho sacada rápida. Silenciador não. Punhadura. Carregador estendido. Coronha. Ó, coronha. A minha mobilidade aumenta ali. Precisão aqui. Aqui não aumenta nada, mas eu miro mais rápido. Isso é interessante. Aqui aumenta a precisão. Mobilidade, como eu falei antes. Esse aqui eu... Ah, o carregador estendido é bom. Aumenta a quantidade de tiro que eu dou antes de precisar recarregar, né? Isso é bom. Isso é bom. Ah, aqui eu posso dar o nome do armamento. Olha, legal. Tipo, aqui tá armamento 1, né? Mas eu posso criar outras configurações. Ah, interessante. Tá aí aqui na mira. O que mudou? Ah, desbloqueei outra mira. A hologra... Ah, eu gosto de mira holográfica, hein? Eu vou colocar ela. Inclusive, melhora os atributos ali. Da hora. A habilidade de operador. O que é isso? Lança chamas que disparam uma labareda... Escaldante de curta... Ah, isso aqui é que nem no Black Ops 3. Olha que legal. Mas como é que eu consigo isso? É jogando, eliminando... Bom, vamos equipar aqui, né? Vamos ver qual é que é. Vantagem. Vamos ver aqui. Aumento de 35% na taxa de recuperação de... Ah, acho que é a vida. Ah, legal. Mais uma vantagem. Abutre. Pega munição dos jogadores abatidos. Na mesma quantidade e capacidade máxima do pente de uma arma quando estiver usando. Ótimo. Ótimo, ótimo. Tenho novas granadas. Tem granada de fragmentação vermelha. Ela dá mais dano? Ah, não. Ela só é pintada de vermelho. Beleza. Tá bom. Tá bom. Você já jogou algum COD no Xbox? Uh! Já joguei algum COD todos? Ô, caô. Você tem micro transação abusiva? Marro menos. Menos do que, por exemplo, o Free Fire. Porque é o seguinte, ó. O passe dele... Não, não quero sair. O passe dele custa 40 reais o preço normal. Mas ele tá em promoção agora na primeira semana do jogo por 30 reais. Mas, pelo que eu vi, parece que você jogando o passe, você consegue as moedas necessárias pra comprar os passes seguintes, entendeu? Então, isso é o legal. Pelo menos você gasta com passe, mas você já tem os próximos. Isso é legal. Tá, deixa eu ver. Aqui as missões, né? Não, aqui ajuda. Não quero ajuda, rapaz. Sai fora. Onde é que as missões aqui que eu vejo mesmo? Aqui os amigos. Não dá pra ver as missões aqui? Arma... O que que tem mais notificação de armamento? Nossa, é tanta coisa. O que eu tenho aqui? Camuflagem de arma. Ah, eu tenho pintura pra arma já. Tá, qual que eu tenho aqui? Ah, tá nessa aqui. Olha que bonita. Nem sabia que eu tinha ganho. Zumbi. Legal. E aqui o que que é? Caixa de anúncio. Você terá a chance de receber... Tá, eu vou ter que assistir o anúncio ou ela... Ou já tá aqui? Como é que é? Ah, já tava ali pra abrir. Beleza. Sim, né, Tec? Daí eu acho de boa. Você conseguindo moeda pros próximos. Só que o jogo no passe gratuito você não ganha moeda que serve pra comprar passe. Então você é obrigado se você quiser ter um passe e você comprar. Beleza? Ó, novo pedido de amizade. De quem que é? Ah, do Nicolas aí, ó. Boa. Tá aceito aí, Nicolas. Vamos lá. Chamar o senhor aí. Tá online aqui? Opa. Doutor, dá pronto aí pra gente iniciar. Vamos mais uma, hein? Se fizer live com o celular 2x1, a imagem fica mais esticada no mixer. Verdade, aquele celular com a proporção que eu tenho hoje em dia, né? Mais esticada? Não sei. Inclusive, o dia que eu for comprar um celular assim, eu vou ter que ver como é que eu vou fazer com os vídeos, né? Bom, eu vou convidar quem der aqui, ó. O Renanzinho falou pra eu convidar ele também. Quem entrar, entrou. Eu convidei o Nicolas, agora eu convidei o Renanzinho. Quem entrar, entrou aí pra gente fazer aquela bagunça aqui. Opa, entrou aí? Boa, rapaz. É nozes. Vamos lá então, galera. Simbora. Simbora, simbora. Tá muito bom isso aqui, cara. Ai, ai, ai. Fazia tempo que eu não me empolgava com um jogo novo assim de Android, cara. Agora vamos ganhar mais uma vez? Será? Tomara, hein? Tomara, vamos lá. Simbora. E se preparem, galera. Vai ter bastante live aqui no mixer jogando esse Call of Duty. Ali que eu seleciono os armamentos pré-selecionados, pré-configurados que eu faço, né? Ah, olha lá o negocinho em cima, na direita lá, o poderzinho, né? Parece que não tá com bot não, Cauã. Porque pelos nomes não parece bot. Eu acho que não é. Até porque ele tem uma opção de você jogar com bot lá e daí dá menos XP. A opção de jogar com bot. Esse aqui é mapa do Black Ops 3? Tenho quase certeza que é do Black Ops 3. Se eu não estou enganado. E se eu não me engano é de DLC, inclusive. Cara, isso aqui é engraçado, né? Aqui a gente tá podendo jogar nos mapas e tudo e se aventurar e curtir o jogo. Que no console você tem que pagar 200 reais pra jogar aqui e você joga de graça. É muito bom, cara. Ai, mas tem microtransação, não sei o que, cara. O de console também tem microtransação. Ai. E o importante é jogar e se divertir. O cara mandou bem. E o jogo tá rodando no mínimo aqui, mas pelo menos tá rodando lisinho, cara. Isso eu gostei. Ah, velho, os dois estão andando de duplinha. Ô, gente, anda comigo aí. E outra, né? Não sei se vocês estão ligados, mas dá pra jogar no PC esse jogo aqui também. Aí é apelação, né? Se tem alguém jogando no PC não dá nem pra comparar. Mas eu não tô com vontade de jogar no PC porque, velho, não gosto de jogar no PC. Não gosto de jogar nada no PC. Véi, tão jogando no PC. É sério. É, né, JP Grande, Moto Z2 Play. Ah, o de console tem microtransação é sacanagem? Pois é. Não, e o de console, agora que ela mudou. Mas até o ano passado, ou retrasado, você tinha que comprar Season Pass se quisesse ter todos os mapas que custavam mais o preço do jogo novo, entendeu? Deixa eu matar alguém. Não, eles estão no PC. Não pode. É, ó, até o Ayrton falou. Não, estão no PC esses caras. Esses caras estão no PC. Não, mas ainda assim, se estão no PC, são meio batata. Porque no PC eu mataria mais rápido, hein? O jogo devia ter a opção de você desativar pra não jogar com quem tá no PC. Porque, pô, é sacanagem você tá no touch, jogar controle... Não, não dá. Tá no PC. Esses caras estão no PC. Isso aqui vai irritar muito o jogador, viu? Olha a mira dos caras. Olha a mira dos caras. Não, eles estão no PC. Eles estão no PC. Isso aí, é. Eu tenho que testar depois de jogar com controle pra ver se... Porque pelo menos com controle eu já me garanto. Mas é que no touch... Olha aí, ó. Os caras vão ganhar. Olha a lavada. Olha a lavada. É, no PC você baixa no site da Tencent. Não, tá no PC. Pô, desgrilo, cara. Aí deu nojo. Aí deu nojo. Ô, Thelminha, entra aí. Pois é, é verdade, JP. Atualmente a Motorola não faz nenhum celular potente, né? Ela faz só uns intermediáriosinhos premiums, hein? Nossa, tá no PC, cara. Que nojo. Só vou terminar a partida porque eu quero ganhar o XP, mas... Nossa, olha o score da partida. Que nojo, cara. Os caras tão de squadzinho tudo no PC. Certeza. Nossa. 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 Que legal. Que legal. Ô, doutor. Cadê o doutor pra matar os caras também? O doutor tá jogando no PC até onde eu sei. Ô, doutor. Cadê você pra carregar o time um pouco aí, caramba? Ali, ó. Não dá. Não dá. Eu não vou matar ninguém nessa partida. Não, eu vou quitar dessa partida aqui. Se bem que já tá chegando no limite, né, de kills. Ridícula, ridícula. Você quer dar uma partida contra os caras só de PC? Ferrou. Ou já até saiu hack pro jogo. É, mas eu acho que isso aqui é PC. Não tá com cara de hack, não. É PC, cara. É PC. Não, do... Ah, você tá no celular, doutor? Ah, bom. É que você falou do PC. Achei que você tá no PC. Ah, o doutor tá no celular também. Ah, então nós estamos... Nossa. Não dá. Tipo, se tiver um do PC ou outro na partida, beleza. Mas é que nem ali, cara. Eu acho que os caras estavam um squad inteiro. Todo mundo no PC. Aí, putz. Se eu me estressar muito, é capaz de jogar no PC. Mas eu não sei. Eu queria jogar no celular. No celular, que legal. Ah, que legal. Eu jogo no PC. Ah, que... Ah, eu jogo com mouse. Ganhei de vocês. Ah, eu sou muito bom. Se não ganhasse também, né? Filha da mãe. Se não ganhasse ali. Você só fez 5 kills? E eu que não fiz nenhuma, João Orton. Você acha que vale a pena tentar jogar? Ah, sei lá. Eu gosto de jogar COD, né? Ó, o Randonicolas saiu. Vou convidar outra pessoa aqui, então. Convidar o Eric pro player e o Renanzinho. Quem entrar, entrou aí. Chamei, ô, Renan. Tá, convidei aí, ó. Tá convidado. Bora lá, galera. E o jogo dá pra fazer negócio de clã também. Eu tenho que ver isso aí. Como é que faz depois? Como é que funciona? Tem que fazer pra gente dar aquela jogadinha juntos mais facilmente. Vamos lá. Vamos lá mais um mata-mata em equipe. É nóis. E você que tá vendo no YouTube, se tá curtindo o gameplay, não esquece de deixar seu joinha, que é muito importante. Deixe seu like aí. Pra apoiar aqui o canal. E, como eu falei, quer participar ao vivo desses gameplays? Cola do Mixer. Link aí embaixo na descrição. É totalmente de graça. É fácil, rápido. Cria uma conta e vem seguir aqui. Lembrando que na hora de criar a conta, pra não dar erro, tem que colocar que tem mais de 14. Beleza? E olha o mapa do Black Ops 2. Já eu caí, é que eu sabia. O Black Ops 2, o COD, um dos que eu mais joguei. Acho que depois do 3, é o 2 que eu mais joguei. Esperando mais um jogador. Ah, tá. Tá num pré-partida. Ah, olha. Não tem bot, não. Tá até esperando o player. Se tiver esse bot, já tinha começado de cara. Se no PC também tem opção de noobzinho? Não tem. Não sei, na verdade. COD Mobile no PC, né? Stonks. Stonks. Tem PC que você vai jogar no notebook e é Mobile daí, né? Devia detectar, deixar você jogar no notebook, mas aí tem que ser com o touchpad. Aí beleza, aí eu até entendo. Mas jogar com o mouse é sacanagem. Isso aqui é mapa do Black Ops 2 mesmo. Cara, que delícia isso aqui. Ó, aí, ó. Aí dá pra saber que o cara não tá no PC. Porque, ó. Aí a gente tava manda a mano. Mas o legal é que a maioria vai jogar no celular, entendeu? A maioria vai, não adianta. Porque olha a quantidade de pessoas que tem PC e a quantidade de pessoas que tem celular. É absurdo, é mais de celular. Então, tipo, de vez em quando você vai cair na partida aqui e ali com alguém do PC. Mas a maioria que você vai jogar aqui no jogo vai acabar sendo o pessoal do celular. Então, no geral, vai dar pra jogar de boa. Só que, às vezes, quando você cair na partida que nem eu caí ali antes, vai estressar um pouco, né? Ô, rapaz. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Me coloque pros caras do PC. Do PC não, do celular. Olha aí, ó. Já peguei Score Street. Que delícia. É nóis, é nóis. Olha, eu falei, eu falei, eu falei. Tá falado aí, ó. É nóis. Coloca os caras com a mesma configuração que eu, que é nóis. Um abraço. Esse cara tá FK aqui, véi. E aí, meu parceiro, beleza? Vou jogar um passaralho aqui. Ó, jogar o passaralho. Galera, alguém me ajuda aqui que eu vou jogar um... Ai. Por que eu não consigo aqui? Não, eles vão roubar minha caixa. Eles vão roubar minha caixa. Gente, ajuda, 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 ajuda. Volta lá, cadê minha caixa? Cadê minha caixa? Os caras vão roubar minha caixa. Socorro. Socorro. Socorro, socorro. Minha caixa não. Ó, os caras. Vão tomar na jabiraca, seus desgraçados. Roubar a caixa do capeta, desgraçado, filha da mãe. Ó, um passaralho. Não é um passaralho, não. Eu envi os dois roubando minha caixa, rapaz. Some daqui, meu parceiro. Ah, vai roubar a caixa da casa do caramba. Se não. Isso aí, ó. Ó, ó. Isso aí que é time, rapaziada. Isso aí que é time. Opa, carregou meu poder. É nóis. Como é que eu faço? É só mandar bala? Mandar bala não, mandar fogo, né? Agora vamos ver o negócio esquentar aqui, galera. Agora é a hora de vocês mandar aí no... A animação no mixer. Do extintor de incêndio, não. Eu e eu só... Só queria atacar um foguinho. Só queria atacar um foguinho. Agora eu gastei. Ah, eu queria... Um só eu queria, cara. Não precisava nem ser muito. Umzinho. Umzinho só, cara. Ah, o game tacou fogo. Legal. Da hora a vida. Olha só. Eu queria fazer isso. Mas vamos lá. Esse que é o tal Call of Fire. Freeway. Que isso, Tec. O pior é ouvir uns caras postando como se... Como se tivesse... Se ele fosse publicado pela Garena, cara. Eu não sei se foi montagem ou se algum país é... É publicado pela Garena mesmo. Vai saber, né? Ô, desgraça. Obrigado, Thelminha. Pelo cafezinho aí no chat. Obrigado. Olha o cara. Mandou bem. Esse mano jogou bem. Legal. Tem um cara aí. Os caras falando besteira ali de fundo. Uh, esse aí tá com fogo. Beleza. Às vezes eu esqueço de pular aqui o Cam. Boa. Ficou parado, né? Que nem um batata. Pelo menos eu matei. Cadê? Vamos lá. Eu nem jogo granada, né? Pois é. Agora eu tava notando. É que não dá. Você encontra um inimigo que você quer atirar. Você não vai tacar granada. Tacar uma só pra ver? Ah, você tem que apertar ali pra jogar Vegas. Ah, tem que esperar uns segundinhos. Aí ele recarrega a granada. É isso? Ou não? É o tempo pra ela explodir. É o tempo pra ela explodir. Cadê os inimigos? Tem inimigo aqui, né? Cadê? 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 Uma coisa que eu notei é que parece que o jogo não tá rodando em Full HD no meu celular. Mas talvez até porque a configuração tá no baixo, né? Mas ele dá uma impressão como se estivesse em HD só no meu celular, sabe? Sendo que a tela aqui é Full. Ele dá um pouquinho de serrilhado e tal. Mas nada muito absurdo. Mas aí você percebe. Talvez é por causa da configuração baixa mesmo. Opa, é aliado. Como assim a gente... Ah, a gente tá perdendo, cara. Mandou bem, mandou bem, mandou bem. Trocou a fotinha, Thelma? Opa. Não, peraí. Deixa eu ver esse cara atirando. Ah, ele pegou aqui, ó. Fai na cruquinha aqui, hein? Não sei se é mouse, né? Ah, beleza. Show de bola. Mais uma partidinha aí. E olha, brincando, brincando, já estamos com meia hora de live. Gente. Como passa, hein? Perdemos, hein? Ih, rapaz. Perdemos, hein? Começamos naquele pique. Começamos naquele pique. Agora começa a perder. Mas beleza, os caras jogaram bem, jogaram bem. Não foi aquela desgraça que foi na parte anterior lá, né? Nível 7. Agora acho que eu desbloqueei o Battle Royale, né? Tá. Use duas habilidades de operador em partida. Ah, beleza. E mate sem inimigos em partidas multijogador. Joaquim em partidas multijogador com amigos. Ó, vamos jogar mais aí. É nozes. Vamos jogar de novo, pessoal? Vamos lá. Tô com o esquadrão cheio aqui. Bora lá. Simbora! É nozes. Stand-off, cara. Esse mapa... Ah, stand-off é do Black Ops 2, né? Se eu não tô enganado. Comprar um mapa dos teclados pra jogar no celular? Vou fazer isso. Oi, já dá pra ver. Não, tem que testar o controle depois. Se for facinho de usar, eu... É aí, ó. Stand-off, Black Ops 2. Delicinha. Cara, isso que é o bom, cara. Jogar nesses... Eu conheço esses mapas. Eu sei cada canto que tem aqui. Só que tem lugares que, tipo, como a jogabilidade eu tô aqui no touch, velho. Você nem se arrisca ficar, assim, enfiando nos cantos aí, meu louco, sabe? Que, tipo, se eu tivesse com mais jogabilidade, ágil aqui, tipo, um controle, eu faria. Como assim eu fui sem vocês? Tá ali, ó. Nicolas X se conectou. Cara, como é que dá a facadinha? Pera aí, que esse cara... Não, esse cara não tá jogando no... Aí, ó. Ah, os caras estão todos jogando mal. Estão todos no PC. Eu já tô ficando puto, já, agora. Confesso que eu já tô ficando puto. Aqui dá a facada? Nossa, tem que pegar a faca pra dar a facada. Aí você me trollou, né? Pô. Caiu, doutor? Beleza, na próxima eu convido vocês aí. Só sei que eu vou pegar no PC se eu ficar muito puto, cara. Vou começar a jogar COD Mobile no PC. Legal se puder upar a conta no PC de boa e depois jogar no celular quando eu tô fora de casa, né? Boa! É nóis! Pedir um UAV aí pra ajudar o pessoal. Pra dar aquela força. É nóis! Jogar um passaralho. Cadê o passaralho? Jogar um passaralho. Simbora. Aí, é nóis. Passaralho pegou um cara. Ótimo. É nóis, passaralho. Pega a granadinha. Entra aí, parceirão. Ih, eu pedi um... Eu posso pedir um drop. Ih, rapaz. Ô, galera, me ajuda aí com o drop, pessoal. Eu vou pedir um drop aí. Eu sei que a galera não tá aqui na partida mesmo. Não custa. Vai, 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 vai. Drop, 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 drop. Vai, galera. Dá uma... Dá uma moral aí, hein? Dá uma moral aí. Limita os inimigos ao redor. Drop, 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 drop. Vai. Peguei. Sentrygun. Eu não acredito. Eu não acredito. Sentrygun. Onde é que eu coloco a Sentrygun? Vou colocar aqui. Foda-se. Colocar a Sentrygun aqui. Não. Colocar ela... Aqui. Não, não, não. Colocar onde? Ai. Colocar aqui. Passei aqui agora, vai. Dá uma passadinha aqui, meus parceirinhos. Dá uma passada ali. Eu não vou colocar no meio do mapa, porque senão os caras vêm por trás dela ali e destrói ela facinho, né? Vamos lá. Show. Ai. Ai, é só. Não é só você chegar perto do cara e aparece um ícone que você clica e dá pra cá automaticamente. Ah, não tinha visto. Não tinha visto. É, que é no meio da treta ali, né? Bom, vou puxar o foguinho. Aparece alguém aí pra eu tacar um fogo aí, na moral. Só um. Uma tostadinha. Uma tostadinha ali. Já tá bom. Fico feliz. Fico feliz. Fico feliz. Se eu puder dar uma tostadinha. Ah, moleque! É dois! Baixa com... Ah, moleque! Toma! Ih, destruíram minha sentry gun? Ah, vai tomar na jabiraca também. Ou será que ela dura pouco tempo? Não sei. Ah, toma! Toma, rapaz! Falta 10 pontos pra acabar a rodada. Ok, vamos lá. Não tem assistência aqui? Opa, ele hado. Cara, o jogo tá da hora, galera. O jogo tá da hora, né? Aí eu entro numa partida só com cara de PC. Lixo de jogo. Vamos lá, vamos lá. Então, galera, como eu falei pra vocês antes, vou fazer live toda semana aqui, se possível, de COD. Pra vocês participarem dela e não perder. Basta vocês me seguirem aí no Twitter, Facebook, que lá eu sempre aviso a hora que eu vou abrir a live. E claro, né? Obviamente me segue no Mixer, deixa as notificações ativadas, que aí também você é notificado pelo aplicativo do Mixer, né? Quando eu entrar ao vivo. Quer package? Ah, meu pá. Quer package. Tem um passaralho também. Vou jogar o passaralho. Aê, passaralho pegou. Show. Acabou a partida. É nóis. Beleza, Thelminha? Ah, moleque. Ó, foi o passaralho. Foi o passaralho. Acabou na partida de passaralho. Ó, ó. Pegou dois. Pegou dois, rapaz. É nóis que eu chamo de passaralho eficiente. Hum. Bom, hein? Isso aí. Esse finalzinho vocês respeitam, hein? Já manda aí, Nicolás. Espera aí. Ha, 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 ha. Muito bom, galera. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Lembrando, né? O passaralho faz o quê? Vrum, pou. É, isso aí. Você joga o passaralho, ele procura alguém próximo ali a ele pra ele cair e exclodir. Boa, 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 boa. Subindo de nível. Desbloqueei AKS 74. Boa. Concluí uma missãozinha ali. Bão demais. E vamos lá. Vou continuar jogando mais partidas aí. Vou chamar a galerinha aqui, ó. Vamos lá chamar o pessoal. O Ayrton e o Eric estão online. Chamei os dois, hein? Só entrar. Só entrar. Quer convidar? Eu convidei. Online não tem mais ninguém, né? Manda mais um aí pro Eric. Ah, já entrou. Beleza. Vamos lá, então. Só deixa eu ver o que eu tenho do armamento. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver o que eu tenho de armamento aqui. Nossa, quanta coisa não. Eu tenho arma, né? Vou pegar outra arma pra testar. Tem essa aqui também que é legal. Ela só que ela é de perto, né? Tipo um SMG, pelo visto. Isso aqui também é interessante, mas eu vou de... Tá, o que eu tenho aqui? Nossa, desbloqueei mais essas... Nossa, que delícia. Aumenta a penetração de material. Dá mais dano. É nóis. Já quero. Isso aqui é o que eu posso colocar. Carregador rápido. Reduzir o tempo de recarga. Eu adoro reduzir o tempo de recarga. Ótimo. Ah, mas daí tira aqui? Por quê? Dá? Ah, beleza. Deu. Tá bom. Vamos lá. Aí eu vou criar um armamento 2 aqui. Armamento 2 eu vou fazer de SMG. Eu vou com essa aqui, bicho. Essa aqui tá bacana. Vamos lá. Colocar uma mirinha nela. Já tem essa mirinha aqui. Melhor que nada. Um Iron Sight não presta pra nada. Não tenho nada, né? Tem que jogar com ela. Tá aí. Ué, cadê? Ah, tem que equipar. Ah, esqueci. Aí eu consigo equipar? Aí, vai. Ah, bom. Tá lá. Não tá com a mira ainda. Vai, coloca a mira, desgraça. Aí tem que apertar e equipar. Eu acho que é só tocar ali. Eu tô acostumado com um console, hein? Difícil, diferente. O que eu tenho aqui? Paraquedas. Ah, é paraquedas pro Battle Royale. Olha que legal. Sim, o Tec, ele tem tutorial. Beleza. Vamos lá jogar então, meu povo. Vamos lá, meu povo, minha pova. Deixa eu ir lá então. Vamos iniciar aí. Ah, não. Pera aí. Antes, deixa eu ver um negócio. Tá tudo equipado, o resto certinho? Ah, eu preciso de nível mais alto para desbloquear as coisas. Não, eu vou jogar de um mesmo, foda. Deixa eu trocar aqui. Eu vou colocar essa arma aqui só para a gente dar uma ousada e ver se ela é legal. Vamos lá? Simbora então, meus queridos. Sim, eu sei que já dá para jogar o Battle Royale, mas aí eu vou fazer um vídeo bonitinho de primeira partida de Battle Royale, né? Quando eu desbloqueio essas coisas assim que eu jogo pela primeira vez, eu faço um vídeo, né? Faço um vídeo e aí depois a gente, na próxima live que eu for fazer aqui no Mixer, aí a gente joga Battle Royale. Fechou? Você não estava online, Nicolas? Ué. Vamos lá. Eu mandei para quem estava online, você não estava aparecendo online ali. Estou com a arminha boa? Ó, verdinha aqui. Esse aqui é mapa do... COD 4? Acho que é do COD 4. Caraca, brabinha. Brabinha, brabinha, brabinha. Hum, gostei. Gostei, gostei. Gostei. Brabinha ali. Mas assim, Close Combat, né? Pegar de perto. Se eu pegar de longe é um... Um lixo. Ó, boa, boa, boa. Isso que ela está sem nenhum attachment, né? Sem nada equipado nela. O cara passou na moralzinha. Pô, galera, ninguém mata o cara. O cara passa por todo mundo e eu que tenho que pegar. Joga aqui nesse campinho apertado aqui um passaralho. Serve? Deixa eu jogar o passaralho. Pegou? Hum, não pegou ninguém não, hein? Pô, passaralho. Você já foi melhor, hein? Nossa, eu ia falar que o cara da frente era uma batata, mas eu morri também. Beleza, vamos lá. Cara, aquela baguncinha lá, acho que se jogasse uma granada fazia um estrago, né? Vocês não acham? Eu vou testar isso aí. Vocês viram lá? Não sei se vai lá, mas beleza. Quê? O cara deu respawn atrás de mim ou ele deu a volta? O que aconteceu aqui, rapaz? Beleza, beleza, tranquilo. Toma, meu parceirão. Sai, olha os caras atrás de mim. Cara, esse... Ah, apareceu um ícone ali na tela. Acho que eu sei o que que era, rapaz. Como que identificam os inimigos só pelo nome? Cara, eles estão de vermelho. Eles estão com detalhe em vermelho no nome deles. No nome não, na... Na roupa. Os caras têm detalhe na roupa ali. Chamar um UAV. Ihuuu, é nóis. Passaralho. Fogo. O que eu jogo primeiro? Um passaralho? Olha o passaralho. Vai que é tua. Taca fogo nos caras agora. Cadê os caras aqui? Cadê o vagabundo que vai tomar fogo aí? Ah não, posso pedir? Eu posso pedir? Dá pra pedir aqui dentro? Como é que é? É, é, é. Care package, vai. Vai. Ah, tem tempo pra usar essa arma. Tá gastando tempo. Ah, tem que se lascar. Eu quero o meu care package. Care package, care package. Cai, desgraça. Como é que caiu no care package aqui dentro? Ah, ele quebrou aqui. E ainda morreu com o meu fogo. Toma. O cara tá acirrado essa partida. Vai, vai. Pula aqui o Khan. O que eu ganhei aqui? O UAV? Ah, eu achei que era um passaralho, cara. Eu ganhei o passaralho. Como é que é? A gente escuta até no meio de tiroteio. Vocês escutaram a mensagem? Juliana mandou mensagem aqui e vocês escutaram. Ai, ai. Hum? Olha o Ayrton aí, ó. Olha o Ayrton. Representando o Final Que O Que aí. Ayrton. Boa, rapaz. Vai, brabo? Gostei de ver. Ah, Ayrton, rapaz. Mandou bem. É nóis, Ayrton. É nóis, é nóis, é nóis. Lembrando, você que tá vendo essa live aí no YouTube, você tá vendo ela gravada. Ela rolou ao vivo no Mixer, tá? Tô transmitindo, inclusive, aqui no segundo dia que o jogo lançou. Você tá vendo aí alguns dias depois. Vem pra cá pra participar ao vivo dessas lives e jogar comigo, interagir com ela aqui no Mixer. Primeiro link que tá aí embaixo na descrição. Se você não sabe qual é o meu canal de lives no Mixer, tá aí embaixo na descrição. E parabéns pro Ayrton, ó. Ficou em primeiro. O Eric em terceiro ali também, ó. Todo mundo representando aqui. Ah, moleque. Respeita. Respeita esse time, meu. Bom demais. Bom demais, cara. Meu Deus, que jogo, cara. Tá, vamos sair aqui. Quem quer que eu convite? O... Quem quer? Vamos ver. Tá, depois eu avalio. Eu não quero avaliar agora. Eric e o Ayrton. Quem tá online aqui? O Nicolas. Vamos ver se o Nicolas entra aí. Mandei o convite, Nicolas. Entrou? Boa. Vamos lá, então. Simbora, simbora. Ah, peraí. Eu tenho mais coisa de armamento. Acho que eu desbloqueei ele pra arminha nova, né? Ah, bom. Beleza. Empunhadura. Reduzi o recoil. Isso é ótimo, com essa arma que sobe muito. Lente. Ok. Ótimo. Ótimo. Muito bom. Gostei dela. Vamos lá, então, galera. Vamos lá. Bora dar mais uma bagunçada aí nesse... Essas estrelas são o quê? São o nível, se eu não me engano, Tec. Se eu não me engano, acho que são o nível. Aquela estrelinha que tem ali do lado do nome e tal. É o teu nível. O nível da conta, né? Não quer dizer que é o nível da temporada. Que? Ah, não. Hijacked, cara. Mapinha delícia demais do Black Ops 2. Nossa. Nossa, bicho. Nossa. Nossa. Esses mapas aqui já valem o jogo, já. É como eu falo. Pra quem joga COD, já... Só os mapas já valem o jogo, já. Isso que o jogo é gratuito, né? Óbvio. Claro que vai valer. Eu digo que quer dizer, já vale a pena você gastar seu tempo jogando. Ó a galerinha aí, ó. Os broads aqui. Só os broads aqui no iate, ó. Meu iate aqui. O iate do Marcel Sousa F. Galerinha curtindo. Vamos lá. Tem aqui, ó. Dá pra ir por baixo. Aí o Black Ops 3 tem o Sky Jacked. Que é no... Que é parecido com isso aqui, o layout. E é no ar. É tipo uma nave. Muito legal. Sobe. Opa, caiu alguém ali, hein? Tem inimigo ali embaixo. Tem inimigo ali embaixo. Mas beleza. Deixa eu... Não vou lá tretar. Porque se a hora que eu estiver descendo, ele me elimina. Desgraça. Tenho certeza. Opa. Ai. Ai, ai, ai. Sério que o Battle Royale tá travando bastante? O iate Sousa F? Eu tenho aqui. Iate Sousa F é bom. Esse que é o iate bom, hein? O iate Sousa F, rapaz. Olha só. Bom, desde que não tenha vagabundo jogando no PC, a partida rola de boa. Cadê o vagabundo? Achei que ia me seguir. Ah, como assim? Opa, Telminha. Gominha? Manda pra nós, hein? Tinha que ter um... Um adesivo de gominhas aqui no mixer, né? Quando eu tiver parceria, eu vou colocar uns adesivos personalizados bem legais. Me lembra que quem sabe eu coloco um de gominha aí. Pra vocês mandarem a gominha. Nossa, a granada. Ih! Nossa, essa arma a longa distância é um lixo. Vocês viram ali que eu atirei, atirei e não pegava? A menos que eu mirasse. Nossa, o cara tava escondido. Mano do céu, o jogo tá bom demais. Galera, o áudio do jogo tá bom pra vocês? Porque aqui tá... Eu coloco bem alto e ainda assim o jogo... Ele tem um volume meio baixo, cara. Isso é uma coisa que eu queria que eles corrigissem. O volume fosse um pouquinho mais alto. Mano, a precisão dessa arma é um lixo. Ela é boa, ela dá um dano legal. Ela dá um tiro rápido. Só que vocês viram a precisão dela? Cara, a menos que você puxe mira... A precisão dela é um lixo. É uma porcaria. Porcaria. Se você não puxar mira, é uma porcaria. Ih, um passaralho. É um passaralho, né? Esse alerta que deu ali. Ó o cara lá, galera. Pô, o pessoal não vê. Nossa, ganhei várias medalhinhas. O que que é isso? Descuperar um pouco de vida. Menoses. Já tem que sair mirado, né? Porque essa arma aqui, se tu não mira, tu não mata ninguém. Os caras me acertaram ali. Nossa! Vocês viram? O quanto eu tenho que atirar pra acertar alguns tirinhos? Vou pegar um UAV. É nós. Galera, quando eu pego o UAV, vocês ficam de olho no mapa ali pra ver a direção mais ou menos dos inimigos. Nossa, o jogo deu uma lagada agora, hein? Oferecimento Motorola. Vai lá, pega lá, passaralho. Pega alguém. O passaralho tá fraco, hein? Já foi melhor, hein? Capão The Surfer. Valeu por seguir o canal aí, cara. Bem-vindo. Bem-vindo aí. Vamos lá. Tô com o... Lança-chama já. E o negócio de lançar-chama é coisa do Black Ops 3, cara. Inclusive, tinha lá um especialista que você usava. Tinha o lançar-chamas. Mesma coisa. Só que aqui você não fica preso a um personagem específico, né? Você escolhe essa habilidade pra quem você quiser. Não! Beleza, né? Ai, ai, ai. O que caiu os seguidores do Twitter? Normal, cara, normal. Lá no Twitter, inclusive, tava um sufoco pra eu chegar nesses 5 mil. Sempre que eu ganho uns seguidores no Twitter, perco. Ganho, perco. Ganho, perco. Ganho, perco. Tipo, tava travado ali nos 4.990, 980. Tava travado há meses nisso aí. Aí agora, chegando em 5K, normal. Eu até esperava que ia cair, mas depois a gente recupera. Não sei se o Twitter fica excluindo conta inativa de alguém aqui que é. Ah, os moleques jogaram bem aí, ó. Partida bacana. Partida bacaninha. Subi de nível. Que é muito bom. Beleza. E galera, essa aqui vai ser minha última partida, viu? Essa aqui vai ser minha última partida aqui dessa live, fechou? Aí eu vou encerrar, até porque daqui a pouco eu vou lá jogar o meu gearzinho, que vai liberar as missões diárias. Vamos sair aqui. Chamar aí? Ah, você tá aí? Já pegou, Tec? Recompensa. Do Nicolas. Alguém enviou um presente pra você. Dá pra enviar presente? Ô, lucro. Manda em presente pra mim. Como é que enviou presente? Tá, ô, Tec, você não me adicionou. Coke for you. Thank you for following the channel. Ô, se você é BR, valeu aí, Coca, pra você. Obrigado por seguir o canal. Tec, você tem que me adicionar e me manda um convite. Não, esse jogo é de celular, quer. Não, eu vou jogar mais um pouco, Tec. Eu vou jogar assim. Eu vou, porque as missões do Gears liberam às 9 horas da noite. Agora é 8h25. Ah, você falou calma aí. Eu vi chama aí. Eu vou jogar mais umas partidas assim. Eu vou jogar mais uns 15, 20 minutos aí. Beleza? Vamos lá então, galera. Vamos embora. É o senhor Tecker. Ah, não, peraí. Não procurou partida, né? Ah, que bom. Quero mexer na arma. O que dá pra fazer? Ah, dá pra aprimorar ela. Cartão de XP de arma. Ok. Aprimorar mais 50 de XP. Tá, eu consigo? Agora já aprimorei, né? Serve pra aqui também. É só pra desbloquear umas besteiras, né? Eu acho. Bom, mas beleza, beleza, beleza. O que mais que eu tenho aqui? Fica com esse negócio aqui de... Tá tático. Nada de luz. Beleza. Show de bola. Agora sim, vamos começar uma partida. O jogador não está pronto. Ô, Nicolas, dá pronto aí. Dá pronto aí pra gente começar. Boa. Vamos lá. Bora, 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 bora. Simbora, meus queridos e queridas. Take off. Isso aqui é mapa do... O dos dois... Não, três. É o três, né? Aquele que eu joguei antes até. Vai partir, beleza. Simbora. Vamos lá, galera. Vamos buscar essa aí, hein? Vamos buscar essa aí, que eu não estou... Não estou pra brincadeira aqui, não. Não estou pra brincadeira. Já levo uma surra aqui já no primeiro... Primeiro minuto já de partida. Uma beleza, né? Não estou pra brincadeira. Ah, não termina de instalar. A versão do game é loop, é antiga, atualiza aí, blá, blá, blá. Então, pra mim, eu estava com esse problema, Tec. Ficava o tempo inteiro. Atualizava e não ia e não ia. Cara, fica com a Google Play aberta. É a dica que eu te dou, Tec. Deixa aquela... Sabe a tela do jogo que mostra que ele está instalando? Deixa ela instalada, deixa ela aberta, Tec. Pra mim, foi o jeito que o jogo instalou. Porque senão ele também... Ele ficava num loop infinito de baixando o jogo e atualização que ficou por horas, assim. Eu não estou nem zoando. Ficou, tipo, quase duas horas e não instalava. Aí eu deixei o jogo, a Google Play aberta ali. E aí foi. Opa! O cara abaixou. Eu acho que o cara queria dar facada. Acho que o cara veio correndo e queria dar uma facadinha. Pior que esses mapas aqui foram feitos pra andar nas paredes, cara. Eles deram uma leve modificada nele. Porque ele era um mapa pra você ficar andando na parede, fazendo pirueta e voando. Porque, né, o COD Black Ops 3 tem propulsor, os personagens. E nem dava. Eita, dois a galera lá! Nem dava pra eles fazerem isso num jogo de celular, né? Ia ser botão demais na tela e muito difícil se controlar no ar. Ficar voando aí, pulando parede. E... De Wave, galera. É nóis. Vou chamar. Chamei. Ah! Marcelo, eu dei aquele sumido porque a net é muito ruim. De boa, Capcom. De boa. O importante é que você tá aí de volta. É nóis. Ah, tá no PC, Tec? Ah, dá rápido. Ah, bom. Aí eu não sei. Aí eu não sei. Aí eu não sei o que dizer, querido. Ô, JP, tu vai jogar onde? Celular ou PC? Ou notebook, quero dizer. Eita! Caramba! Subiu pra cento e poucos milissegundos de ping. Aí deu uma lagadinha delícia ali, hein? Pois é, por falar nisso, eu nem vi se o jogo tem seleção de região. Eita! É um brabo. Nossa, por falar em lagado, eu teletransportei, né? Mas beleza. Pior que meu ping não tá tão alto. Às vezes até sobe pra cento e pouco, pô. Mas no console, às vezes eu jogo um jogo... Às vezes, principalmente quando eu jogo um servidor gringo, eu jogo a 150 de ping numa boa. Toma! Ganhou um passaralho. Olha, ele vai pegar o cara lá, né? Desgraçado! PC, se tentar jogar no celular, ele queima. Coitado, JP. Essa net que eu tô usando é 4G. Sério, Capcom? Eita, mas o teu plano de dados é grandinho, né? Pra você conseguir ver a live, hein? Galera, alguém me ajuda aqui que eu vou... Socorro! Ô, Ayrton, me ajuda aqui, Ayrton. Aqui atrás. Volta, Ayrton. Isso, é. Ou ajuda eliminando os caras, também tá bom. Vai, pega. Opa, passaralho. Deixa eu jogar o passaralho aqui. Show. Ô, passaralho, pega alguém. Acho que o passaralho pegou, né? Cadê? Vou tentar no PC, porque se eu tentar no celular, ele vira pó. O quê? Passaralho, eu escolho você. Vrum! Pou! Ai, ai, ai. Não, tranquilo, Ayrton. Tranquilo. Tem um delayzinho da live, né? Porque não tá com FTL. Não, mas de boa, de boa, de boa. Show! Show, show, show. Ô, galera, dá pra gente ganhar, né? Vamos nessas últimas partidas aqui. Vamos fazer bonito, hein? Se bem que eu não tô jogando lá grande coisa, também, pra cobrar alguma coisa, né? Mas beleza. Hã? Ah. Ah. Sim, Capco. Isso que ele tá com o gráfico no mínimo aqui, cara. É, ô, JP. O tutorial, o início do jogo, era aquele jogo que te guia clique a clique, né? Você tem que fazer o que ele manda. Sim. Mas acho que é uma partidinha só ele vai fazer esse jogo, né? Ó, a Telminha. Você tem que ganhar, senão eu vou aí e mato todo mundo. Boa, Telminha. Vamos lá, hein, galera? Não, a Telminha vai matar uns inimigos. Calma aí, Ayrton. É, né, Telminha. Beleza, os caras mandaram bem. A partida até que foi um pouco acirrada. Ok. Sai aqui. Nicolas, dá pronta aí pra gente. O Eric saiu? Sério, JP? Quem tá online aí pra eu convidar? Tá o Eric, né, mas... Ô, louco. A Telminha brabice, olha. Ô, louco. Não, mas beleza. Deixa eu convidar o Eric se ele caiu, alguma coisa, se ele quiser voltar. O que eu tenho de armamento aqui de notificação? Toda hora uma notificação nova no armamento. Nossa, o dano dela tá no máximo, cara. Que delícia. Delicinha. Bom, já que o Eric não entrou, vamos nós, então, lá. É, Ayrton? Ah, vamos lá, então. Timinho de perna de... Vamos lá, galera? Vamos lá? Nicolas, dá um pronto aí pra gente começar a bagunça, hein? Simbora. Simbora, meus queridos. Estamos com uma horinha de live aí. Cara, muito bom esse jogo. Caramba. Bom demais. Eu já esperava que ia ser bom, aí ele é melhor quase do que eu esperava. Que bom, né, Thelmin? Não, mas tem que pôr respeito mesmo, Thelmin. Tem que, tem que... Uh, no que tal, cara? Delícia demais. Alguém jogou uma granada já de começo? Ah, mas foi na zoeira, né? No que tal? Delicinha, no que tal aqui, ó. Bom demais. Vamos lá. E lembrando, você que tá vendo aí no YouTube, não esquece de verificar se você já tá inscrito no canal. Se você já é inscrito, valeu por estar acompanhando o canal. E ativa o sininho do lado do botão de se inscrever ali pra você receber notificações de conteúdos novos do canal. Lembrando que eu sempre posto conteúdo novo todo dia. E pra participar desses gameplays aqui ao vivo, basta você colar aqui no Mixer. Que essas lives de jogos diferentes eu faço no Mixer. No YouTube eu faço lives só de Subway Surfers, tá? Aqui no Mixer que eu testo esses jogos diferentes. Faço lives num conteúdo mais diferenciado pra galerinha. Ai, ai. Sim, Thelminha. Nossa, é muito bom. Pô, e não sei se vocês viram. No primeiro dia de lançamento aqui, que foi ontem, né? Do Cavalicante Mobile. 3 milhões de pessoas baixaram ele. Foi o que eu vi. Era 3 milhões? Foi isso? Deixa eu até olhar meu Twitter aqui. Depois eu retweetei isso. É, no primeiro dia 3 milhões de pessoas baixaram ele. E agora já no segundo dia... No segundo dia já tá com 20 milhões de downloads entre Android e iOS. Cara, 20 milhões em dois dias, cara. Top, hein? E eu li que já nesse primeiro e segundo dia... A Activision já ganhou com o jogo 2 milhões de dólares, galera. Sabe o que é isso? 2 milhões de dólares com as microtransações aqui dentro. Já ganharam 2 milhões de dólares, cara. Isso em real dá... Multiplica por 4. Dá 8... Pouco mais até do que 8, né? Porque o dólar tá um pouco mais de 4 reais. Dá tipo uns 4... Uns 8 milhões de reais, cara. Em dois diazinhos. E depois a galera ainda subestima jogos de celular, né? Cara, jogo de celular dá muito mais dinheiro que de PC, de console, cara. É muito milho, verdade, Thelmin. Joguei ali o passaralho. O passaralho pegou um cara, né? Ai, carinha jogou bem. Carinha jogou bem. Se pá, ela vai ganhar muito mais com esse COD aqui do que com o COD que ela vai lançar esse ano pra console. Como assim? Como que começa o jogo? Pega na facada! Pega na facada! Eu queria pegar na faca! Naquela imagem do começo. Como assim naquela imagem do começo? Tem que esperar carregar? É! Ele vai dar aquela parte ali depois de uns segundos. É pra ele verificar se tá na atualização mais recente. Se não for, ele atualiza. Espera uns segundos ali, JP. Não, tech, né? O que é que é esse passaralho? O passaralho é um passarinho do cara. Passaralho é um passarinho do cara, né? Não, mas é o aviãozinho que eu jogo, Thelmin. Ah, eu queimei, queimei. O teu PC travou, Tech? Coitado do PC do Tech. Mas que PC é esse, Tech? Eu não sei também, né? Você deve ter que ver se o jogo tá bem otimizado ou não. E, galera, perguntei. O áudio tá muito estourado pra vocês? Porque eu vi que esse aplicativo... Esses dias eu fiz umas livezinhas aqui e o áudio ficou meio alto. Mas antes o áudio alto do que baixo, né? Mas tá muito estourado. Como é que tá o áudio pra vocês? Oi, seis de terror. Beleza, cara? Bem-vindo à live aí no Mixer, cara. É nóis. Vou pegar uma granadinha. Eu não jogo nunca granada. Tá alto, mas tá bom? Beleza, Thelmin. É, como eu falei, né? Antes um pouco alto, assim, do que... E depois pra mandar pro YouTube eu dou uma alterada depois também. Eu dou uma ajeitada. O jogo ficou no médio no começo. Dá pra baixar depois. Ah, não. Ah, tá, mas no notebook, né? JP, eu ia falar no celular. Só que falta o G4 Play no médio, né? Ó, Final Kill Cam foi minha. Delícia. Valeu, seis de terror. Pelo feedback, hein? Esse jogo é muito bom, Thelmin. Muito bom. Eu já sabia que ia ser bom, porque eu sabia que ia no Call of Duty no mesmo jeito de console, e aí eu não tinha erro, né? O Ayrton deu spoiler por causa dele, hein? Ó, o Nicolas foi em primeiro. Parabéns pro Nicolas, hein? Eu fiquei em segundo e o Ayrton em terceiro. É nóis. Só os brabo aqui. Subi de nível, desbloquei uma 12. Ok. Vai mandar convite? Manda aí, JP. Inclusive, JP, quando você vai poder mudar esse teu nome bizarro, hein? Aqui no Mixer. É, o Nicolas representou, né? Vamos ver o que eu tenho aqui? Toda hora uma notificação nova. Beleza. Ah, tá. Tá, mas isso aqui eu caguei isso aqui. Ah, deve ser por causa também de desbloquear uma nova, né? O que eu desbloqueei aqui no 2? Mais coisas, mas não é. Vamos no 1 aqui. Dá pra eu colocar mais um acessório aqui? Cargador estendido. Opa, é nóis. É nóis. Ah, Thelminha, depois eu dou uma olhada na foto. É que tá, aqui fica pequenininha a fotinha. Eita, desculpa aí. Dia 5 só podemos dar a foto? Beleza. Tá aí, JP. Não vai mandar o convite, hein? Estou no aguardo, hein? Caramba, já estamos com mais de duas horas de live, rapaz. Mais de uma hora de live. Duas horas. O tempo passa voando quando vai jogar um joguinho assim, cara. Vamos lá, na guarda do grande JP. Vamos lá, JP. Não vai mandar o convite? Ah, galera. Tava vendo aqui, ó. Ele tá com 20 milhões de downloads entre iOS e Android. 2 milhões de receita desde o lançamento. Ou seja, faturaram 2 milhões em 2 dias. E é isso aí. E ele passou dos 3 milhões de downloads no primeiro dia, né? Top, hein? Vamos lá, então? Bom, JP não manda o convite. Vamos jogar nozes aqui, né? Vamos nozes aí. Dar aquela arrebentada ali. Simbora. Vamos lá. Stand-off aqui. Mapinha no Black Ops 2. Vamos lá, galera. Pré-partida, esperando mais um jogador. Show. Meu nome no jogo? Marcelo Souzaev. Marcelo Souzaev. Conseguiu o meu nome certinho aqui. Lembrando, galera. Eu vou adicionar só quem aparecer nas lives aqui no Mixer. Então, você que tá vendo aí no YouTube, não adianta ficar mandando convite que eu vou aceitar quando você vir aqui, seguir o canal no Mixer e vir aqui na live que eu for fazer do jogo. Ao vivo aqui e falar, Marcelo, aceita o meu convite. Meu nome lá é tal. Aí eu adiciono isso as primeiras 20 pessoas. Já adicionei algumas pessoas hoje aqui, alguns seguidores. Galerinha, gente fina, hein? Ó, o ping agora tá baixinho. 40 de ping. Ô, louco. Agora sim. Toma. Vamos ir pra cá. Simbora. O que é esse joinha ali em cima? O que? Eu tenho umas animações? Peraí, depois eu com calma tento fazer isso ali. Tem umas animações, tem zoeirinhas. Show. O que que dá pra fazer aqui? É isso aí, cara. Peraí. Olha isso, cara. Isso aqui eu acho que é mais pro Battle Royale, né? Ninguém vai ficar perdendo tempo fazendo isso aqui, a não ser eu. Cadê o Vagabonde? Ah, escorreu pra lá, ó. É nóis. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Pegar um UAV, mapinha agora ali. E aí, meu parceirão, gostou dessa habilidade? Não, 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 não. No meio do tiranteio, vai, faz uma default dance. É, né, Tec? Olha lá, Forte Nitro. Mano, isso aqui vai tirar muito o jogador do Frefa, viu? Já vou avisando. Garena que se cuide. Só não vai tirar tanto porque, tipo, o Free Fire, ele roda até no Galaxy Y, né? Mas, esse jogo tá bem otimizadinho, viu? Eu percebi que tem uma galerinha aí que tá rodando nos celulares bem... Uns intermediários. Qualquer intermediário eu acho que roda. E tem uns de entrada bonzinho também rodam. Uma tesoura pra ajudar aí, valeu, seu amigo. Vamos lá. Puts, cara. Vamos dar uma caveira pra ajudar também? Aê, grande tecker. Free Fire ficou pesado? Ferrou, então. Ficou difícil ser corner, então. Dificultaram, virou crime ser corner agora. Ele só me matou porque tinha um ali atrás. Ele só me matou porque tinha um ali atrás. Eu acho que também me deu dano, eu acho. Ou foi no susto também, né? Uma beleza. Minha mão tá suando já, cara. E é de nervoso. Cuidado, galera, tem um cara aí? Ou tinha, né? Boa, Marcelão. É isso aí. Opa, tacar um foguinho aqui. Cadê? Só vem. Cadê os caras aqui? Que eu vou esquentar a partida agora. Vamos lá. Ih, os caras que vão UAV. Ah, mas eliminei ele também. Ficou pegando fogo ali. Free Fire, o APK tá 400 Mega agora? Ixi. Por causa dos cornos gorros que jogam agora é essa Thelma. Nossa, dá uma alagada. O jogo, o ping nem sobe tão alto. Foi pra 80, mas o teletransporte do nada. Eu não entendo isso. Foi um passaralho? Olha o passaralho aí, ó. Vocês queriam ver? Isso aí foi o passaralho, ó. Passaralho inimigo. Isso ali foi um passaralho inimigo. Vocês queriam ver? Tá ali. Ó, no meio da treta eu faço um negócio desse aqui daí, ó. Ah, só o que eu ia fazer. A gente perdeu, cara. Que desgraça. Aranha Suína é o nome do cara. Não, beleza. Beleza, tá bom. É, então quase que deu um spoiler no chat. Ai, ai, ai. Mas, galera. Acho que eu já vou encerrando por aqui, então. Já, meu. Já estamos muito... Muito, muito tempo jogando. Mandou solicitação? Ah, tá. Tem que jogar mais uma que eu tenho que jogar uma com o JP, né? A morte dupla ali cai bem estreando o Arzalho Sozaek. Tá, eu tenho que jogar uma com o JP, né? Não vou encerrar uma aqui sem jogar com ele. Vamos lá. Tem que jogar com o JP, hein, rapaz? Que isso. Cadê o JP aqui? A pedidos. Tá aí, JP 1423. Tá aceito. Tá na mão. Tá na mão, JP. Vamos convidar o senhor aí agora. Só entrar. Aê, rapaz. Nível 2. Nubizinho, coitado. Coitado do JP, cara. Olha os caras tudo nível já aqui, ó. JP 2. Credo, ainda até tosse. Ai, vamos lá. Vamos lá. Coitado, JP. Vamos ver o batatinho ali. O batatinho? Não, peraí. Mas o JP tá no PC, né? Ih, rapaz. Se não carregar o time, é batata, hein, JP. Tem que carregar o time. Tá no PC? Ai, ai, ai. Grande, JP, cara. Ou será que o jogo ali a gente joga com quem é do PC só por se tiver alguém no... Ai, não, peraí. Mas antes a gente não tinha ninguém no PC, né? É, eu ia falar se ele faz crossplay que nem Fortnite da vida, que é só quando você tem alguém no time que também tá no PC. PC a 10 FPS, fixi. Aí que é bom. Se você joga em câmera lenta, você tem vantagem. Tem vantagem, JP, jogando em câmera lenta. Mapinha do BO2 aqui também, de novo. Pré-partida. Cadê o JP? Cadê o JP? O Ayrton. Nicolas. Cadê o JP? Cadê o JP? JP? Alô? O JP não entrou? Coitado, caiu. Cara, eu acho que... Ou não carregou o jogo ainda, JP. Não, não é, né? Eu tô na tela de loading. Coitado do JP. Ah, não, velho. Aí trollou o coitado do JP, cara. E aí, 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 então, beleza? Aí, será que o JP entrou agora? Entrou! Grande JP, level 2, 10 FPS. Vamos ver como é que vai ser. Essa vai ser a partida braba, hein? Essa vai ser aquela partida. Cadê o JP aqui? Cadê ele? Já saiu correndo. Olha lá, olha o batatinho. Vamos ver o batutinho aqui. Olha lá. Cadê ele? Vamos só seguir o JP aqui, ó. Só seguir. Olha lá, olha lá. Vamos ver. Olha lá, JP. Vai que atua. Aí, eu uso um JP. Eu tomo uma aqui, né? Ai. Foi só falar. Uh! Fiozinha. Ah, coitado do JP. Também foi dois ali na cara dele, né, cara? Aí é complicado, né, JP? Não, aí eu te entendo. Aí foi complicado, né? Travou? Coitado do JP, cara. O jogo tá mal otimizado no PC, né? O Tech tava falando aí. Mas será que é mal otimizado pra todo mundo? Ou quem tem um PC bom aí, daí já consegue jogar bem? Porque tem uns jogos que às vezes é tão mal otimizado que mesmo com um PC bom, tu joga travando, né? Tô curioso pra testar uma hora dessa no meu notebook. Eita. Você tá congelado? Vagem morango. Os caras tem uns nomes bons que criam aqui, né? Acho que era antes o Aranha Suíno também, né? O cara tá de sniper? O cara tá de sniper? Se ele tá de sniper no touch, coitado, velho. Aí você é guerreiro, hein? Tem que ganhar a partida só de guerreiro que é de corajoso. Aranha Suína é também. As vezes eu até travo aqui do jogo andando na parede porque eu vou ler o comentário aqui do Bix. Cara, muito bem feito o jogo, galera. Pelo menos aqui tá. Por isso que eu tinha vídeo inimigo ali. Quero testar depois jogar com fone também. É que em live eu não consigo jogar com fone, né? Senão vocês não têm áudio do jogo. O gravador de tela não... Transmissão aqui não pega interno. Nossa, de novo o coitado ali com a sniper, cara. É o sonho dele é eliminar alguém com a sniper. Mas sempre tô eu aí pra acabar com os sonhos dele. Passaralho. Desbloqueei o passaralho. Boa. Taquei fogo. Ah, bom. Porco que faz teia. É até o Aranha Suína. Tem aquela jogabilidade no bizinho pra PC também? Que atira automático? Nossa. Mas aí pra usar isso no PC você tem que ser um batatinha master, né, cara? Já tá apertando o jogo, tá? Conseguindo jogar? Eita, eu tenho que usar o passaralho. Eu tava esquecendo aí. Passaralho. Não pegou ninguém, né? Que pena. Vamos lá. Vamos em busca dos caras, hein? Opa, esse aí mandou bem. Tava de 12, né? Não era 12? Nossa! Você tirou bem, meu parceiro. Você não tá no PC isso aí, hein? Ah, não pensei, meu parceirinho. Opa, olha o dinheiro aí, ó. Olha o dinheiro, rapaz. Olha o dinheiro aí, ó. Isso aqui é a Activision, ó. Depois do segundo dia do lançamento do jogo. Tá assim já. O jogo não dá assist, né? Parece que eu não ganho nada por dar assistência. Vamos lá. Travou de novo? Matou só quatro? Pelo menos ele pegou quatro já. Vamos lá. Opa, entrou aqui. Devia ter pego ele na faca, né? Que eu não peguei ninguém na faca ainda. Mas beleza, 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 beleza. É nóis. Esse ele tá com pouca vida já. Vamos lá. Ei, tremei lá atrás. Ué, socorro. Vai. É nóis. Vitória. Ha-ha! Bom demais. Eu que peguei a final kill cam. Ó, 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 ó. Toma. Uh, rapaz. Acho que ganhamos esse Ayrton. Ha-ha-ha. Bom, galera. Bom, 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 bom. Muito bom, cara. Ficou em primeiro o quê? Tá jogando aí, Tech? Vai mandar pedido? Ih, rapaz. Agora o Tech vai entrar. Mas tá conseguindo jogar, Tech? Vamos ter que fazer mais uma, então, né? Mais uma saideira aí com o Tech, então. Ó, sempre fica gente, hein? No top. Olha que delícia. Eu, primeirão. Nicola, segundo. Aí, então, terceiro. Bom demais. Subi de nível. Nível 11. Que maravilha, cara. Que delícia. Vamos lá. Quem que eu vou tirar aqui? Quem que tá jogando há bastante tempo? Tá, peraí. Mas o Tech já mandou o convite? Tá acabando minha água aqui, Tech. Tem que ir essa live, então. Só vai durar mais uma. Um. Só vai dar já a saideira agora mesmo, hein? Tá acabando minha água. Eu tô ficando sem voz quase aqui, já. O que dá pra eu fazer aqui? Ah, tem essa 12 nova aqui também. O que dá pra eu mexer aqui? Ah, mira laser. Eu não gosto de mira laser. Continuar assim. Olha nas configurações aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ué. Socorro, a tela do jogo ficou preta. Calf Dante parou. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Calf Dante parou. Ah, não. Oferecimento Motorola. Brabo, hein? Eu não joguei tanto jogo pra dizer se isso é comum ou não. Mas das duas horas e pouquinho que eu tenho jogando ele, foi a primeira vez que aconteceu dele fechar, assim. Vamos ver se vai acontecer mais, né? Cara, o que que ele pede pro... Ah, tá. Eu ia falar. Por que que tá pedindo pra logar de novo? Eu já loguei? Super otimizado esse jogo. Opa. Não, mas eu achei que ele ia vir mais mal otimizado ainda, cara. Porque eles conseguiram trazer praticamente tudo que tem do console pra aqui, então eu pensei que o jogo ia ser pesadaço. É o Motorola celular que só te enrola. Ó, ué. Eu voltei aqui de dire... Ué. Gente, vocês tão... Eu tô no lobby pra vocês aí. Ô, galera. Eu voltei exatamente onde eu tava. Que louco. Ó, o Tecker me convidou. Que imagem é essa que o Tecker tem aí, velho? Ó, tá com quantos amigos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete amigos, galera. Então tem mais treze espaços aí pra pessoas que vierem do YouTube pra... Pra eu adicionar aqui, tá bom? Então você que tá vendo esse gameplay aí no YouTube, cola aqui no Mixer, meu canal de lives. Link aí embaixo na descrição pra você participar aqui das lives e você adicionar como amigo, tá? Bom, eu vou remover... Quem que eu removo aqui? O Ayrton. O Ayrton tá desde o começo, né? Então, Ayrton. Próximo a gente joga mais, fechou? Pra jogar uma saideirinha aqui. Vamos lá. Nicholas, dá um pronto aí. E vambora. Só vamos. Sim, ainda bem que voltou direto aqui. Nicholas, alô, alô, Nicholas. Nossa, o teu celular tá descarregando, você ia ter que sair do mesmo jeito? Beleza, Ayrton. Na hora, então, né? Tec e Nicholas, é só dar pronta aí que a gente começa a partida, hein? Não é por nada, não? Tec é nível 2 do bizinho, kkkkkk. Ah, não. O JP zoando o Tec. JP nível 3 zoando o outro nível 2, né? Beleza, beleza. Beleza, Ayrton. Valeu aí por participar, cara. A gente mandou bem, hein? Vamos lá. Tec e Nicholas, deem pronto. Vamos, 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 vamos. Se não, eu expulso e eu vou só com o JP. Vamos lá. Em bateria, parece que o jogo não gasta tanto. Eu joguei ele hoje umas horas ali na bateria, parecia que era de boa. Travou, peraí. Ah, não. Travou no menu. Coitado do Tec. Tá, agora o Nicolas. Vai lá, Nicolas. Nicolas tá vivo? Ih, rapaz, se o Nicolas não... Eu vou remover. Vamos lá. Agora é só dos mods, então. Aqui, ó. Só os brabo. Tec, JP, o Marcelo ali na frente. Dá até fazer um meme disso aqui, hein? Eu e meus mods aqui. Marcelo e os mods. Vai jogar sozinho, então. Fica metade da partida travado. Deixa eu convidar de volta aqui, ó, o Ayrton e o Nicolas. Se algum entrar, por favor, dê pronto, né? Não é o que tá acabando minha água, cara. Só um golinho. Eu tô racionando o golinho de água que tem aqui. Vamos lá, então? Vamos lá, então. Vamos embora. Vamos nós aqui. Simbora, saideiro aqui, galera. Três bonitões da balaxita. Deus do teu vinho. Beleza, Ayrton. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Engraçado que quando eu tô agora com vocês que são do PC jogando junto, tá demorando mais pra achar partida. Será que, então, aqueles lá não estavam jogando no mouse, que eu achei que era? Porque tem chance de... Será que o crossplay do jogo é que nem Fortnite? Você só tá no crossplay quando... Você tem alguém no teu lobby que tá no crossplay? Pré-partida aqui. Ó a água do jogo. Cara, tá muito bem feitinho o jogo, na moral. Tem um easter egg que você pode fazer, que eu acho que é do Batman, se não me engano, que você faz aqui. Aqui é assim, que é no Black Ops 2 até. Tem no YouTube. Ester egg hijack. Se você colocar, você encontra. Será que dá pra fazer aqui? Os caras vão tentar, provavelmente, na outra hora. É um easter egg bem chato e difícil de fazer. Acho que é do Batman. Se não me engano, sai voando um negócio do Batman. É um negócio bem doido. Vamos ver aí, então. Vamos ver, né? Que eu tô com dois batatas aqui agora. O Tec e o JP. Tão jogando no PC, mas o PC da Xuxa. Vamos lá. Cara, que saudade. Jogando isso aqui, cara. Que... Eles não tão ligados. É tipo a nostalgia que dá, velho. Eles jogarem esses mapas. Ah, deu assistência aqui? Ué, por que que às vezes conta assistência outras horas não? Vamos lá. A gente veio pra cá. Os caras devem estar dando respawn lá, gente. Falei? Quase que eu consigo dar a facada, mas é beleza. Toma! É nóis. O Ayrton mandou um GIF ali do gatinho lixando unha. Maravilhoso, Ayrton. Maravilhoso. Mandou no chat aqui do Mixer. Muito bom. Ai! Por trás é complicado, né, cara? Matei dois, travou. Grande, JP. Ah, mandou bem, então, JP. Falei pelo adesivo aí também, Thelminha. Uh, 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 uh. Ah, moleque! Segura o Marcelão aqui. Pega eu, como diz os caras da Mil Grau lá. Pega eu, rapaz. É nóis. Cadê os inimigos aqui? Mudou o respaldo, sério. Pega eu, rapaz. E o EV? Uh, passaralho. Deixa eu correr lá atrás pra jogar o passaralho. Pera aí. Pera aí, vou pegar o passaralho. Pabum! É nóis. Pera lá, passaralho. Pega alguém. Ninguém, passaralho. Aí você me decepciona. Toma. Ai, aliado. Beleza. Toma. Ih, ah, é nóis. Ninguém me segura hoje. Ninguém me segura, né? Parece um cara assim sem mandar. Ai, ai. Ai. Ah, moleque! Eu mandei muito! Eu mandei muito! Nossa, corre. Corre, corre, corre. Dei facada. Dei facada. Nossa, eu tô mandando muito. Eu tô mandando muito! Eu tô mandando muito! Eu... O que que é isso? Que partida? Pera aí, deixa eu jogar o passaralho. Vai que é tua, passaralho. E... Pediu um car package aqui, ó. Sim, Thelminha. É um iate, na verdade, né? Um iatezão aqui. Cara, que partida. Carreguei. Carreguei os caras aqui. Pode agradecer depois a vitória, viu? Uhul! Míssel predador. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Só bora. Vai! Pegou, né? Como assim não pegou? Tinha um cara ali? Ah, não, véi. Não. Sacanagem. Vamos lá. Ah, moleque! Que partida! Delícia! Pra encerrar a live mesmo com chave de ouro aqui, rapaz. Se isso aqui não é pra encerrar a live com chave de olho... De olho? Eu não sei o que seria. Faltou um kill pra acabar a partida. Vamos lá, galera. Que foi meu! Eu não acredito que partida acabou. Que partida! Acabou, né? Essa aqui foi pra arregaçar. Olha aí, ó. Última kill. Não, essa aqui fica pra história. Essa aqui, ó. Grava. Isso aí vocês podem mostrar pra todo mundo. Fala aí, ó. Esse cara aqui que dá aula. Valeu, Ayrton. Ayrton mandou mais um gatão aí no chat. Caraca, bicho! Quantas kills eu peguei? Eu só sei que... Nossa, tava uma máquina de kill aqui agora, bicho. Valeu, Ayrton. Olha, cara. Ayrton tá mestre nos gifs aqui no chat, no mixer. Lembrando você, cara, que perdeu essa live ao vivo. Para de vacilar. Vem participar da próxima live que eu for fazer aqui de COD. Basta você vir pro Mixer, meu canal de lives que tá embaixo na descrição. Primeirão, é claro. Ó o JP em segundo. Boa, JP. É nóis. Valeu, Thelminha, pelo parabéns aí. Cara, que top. Subi de nível, né? Claro. Valeu, Ayrton. Caraca, que partida, moleque. Essa aqui foi... Essa foi a braba. Convenhamos que essa foi a braba. Quantas kills? 20, cara. Eu já fiz mais que isso. Meu recorde é 22. Eu postei no Twitter, inclusive, lá. Mas 20 kills, ó. Maravilha. Bom, galera. Mas agora sim, eu vou encerrando por aqui a nossa primeira live de Call of Duty Mobile. Gente, que jogo animal. Incrível. Bom demais. Ó, o modo zumbi ainda não tá liberado, né? Eles não lançaram ainda. Mas tem o Battle Royale. Battle Royale eu vou testar num gameplay gravado. Vou fazer um videozinho jogando minha primeira partida de Battle Royale pra ficar um vídeo mais compacto pro canal. Mas na próxima live, quem sabe a gente joga um pouco de Battle Royale também, tá bom? Então, o Auto Fire, o JP, ele ajuda e é ruim ao mesmo tempo. O lado bom é que, né, ele atira automático, mas o lado ruim é que ele leva um meio segundo pra começar a atirar. Então, a pessoa que ela conseguir dominar, mirar e atirar ao mesmo tempo no touch aqui ou coisa assim, ela tem vantagem porque ela tem um meio segundo ali antes de resposta, entendeu? Às vezes eu fico ali um pouco parado com a arma no cara até ela começar a atirar. Matou 13? Boa, JP. Boa. Teu recorde é 39 kills, Ayrton. Meu Deus, só você eliminou na partida. Bom, você que tá vendo no YouTube, não esquece de deixar seu joinha, inscreva-se no canal, me acompanhe nas redes sociais que estão aí embaixo na descrição pra saber quando vai ter a próxima live. Mas eu vou procurar fazer pelo menos uma live por semana de Call of Duty Mobile, tá? E vem aqui pro Mixer, cria uma conta, segue o canal. A gente tá com 1.040 seguidores, mas tá faltando você que tá vacilando aí. Vem pra cá que eu vou adicionar mais algumas pessoas aí. É só você vir aqui que eu te adiciono e a gente joga junto. Fechou? Bom, um abraço pra quem tá no fim da live aqui, ó. O JP 1423, Ayrton Massu XP, o Sage Terror aqui também. Valeu aí, Sage Terror. Um abraço. Telminha Napolitano. Um abraço pra você, Telminha. Sempre por aqui, né, querida? Tamo junto. Obrigado pelo apoio aí, pela presença, pelo papo. Gente, e que jogo legal, hein? Pegue pro smartphone de vocês. Lembrando que ele é totalmente gratuito. Vale muito a pena, é muito divertido. Tech Hero também. Valeu, Tech. Grande Techer aí. Um abraço pro senhor. Mas é isso, galera. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo ou live do canal Marcelo Souzaev. Seja no YouTube ou no Mixer. Fui! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho